Eu sempre quis ser YouTube, mas a mamãe nunca quis acreditar em mim. Mas agora que eu tô crescido, eu vou provar pra ela que ela estava errada. E eu vou conseguir me tornar um grande YouTuber. Pra comprar Robux, use o Starcode DuduBeteiro com zero no final. Assim você apoia a família Beteiro, valeu! Eu vou começar do zero, comprando um PC muito ruim. Mas já dá pra fazer alguma coisa com ele. E eu vou fazer a minha primeira live. E eu quero saber quem vai apoiar o meu canal. É muito fácil você apoiar alguém que já tá lá em cima. Quero ver quem apoia quem tá começando do zero. Olha que legal a minha live! Nossa, eu já ganhei dinheiro. Isso daqui é muito mais legal do que eu imaginava. Eu ganho muitos seguidores e muito dinheiro muito rápido. Eu só preciso completar esses pequenos desafios aqui e fazer as imagens. Eu já tenho 27 seguidores. E o que eu posso fazer com o dinheiro que eu ganhei? Porque eu já ganhei 18 reais. Peraí. Eu coloquei o Grimace Shake pra trabalhar pra mim. Isso daqui tá surreal. Tá super surreal. Eu acabei de começar e eu já tenho um empregado. E ele é o Grimace. Grimace. Você não pode engolir o teu chefe, tá bom? Por favor. Eu posso expandir o trabalho do meu... É o quê? Eu já tenho tudo isso? Tá, tudo bem. Eu tenho pouco dinheiro agora. Mas ainda dá pra comprar isso daqui. Eu coloquei o Rafinha pra trabalhar pra mim. Rafinha, trabalhe bastante, tá? Por favor, me ajuda. A gente precisa provar pra tua avó que eu posso ser um youtuber de sucesso sim. Tá ok. Agora eu tenho duas pessoas trabalhando pra mim. E tenho cento e poucos de dinheiro. Eu posso melhorar a velocidade do meu Wi-Fi comprando com 50 de dinheiro. Posso... Oh! Posso melhorar a qualidade da minha live. E aumentar a chance de doação às pessoas que vão doar na minha live. Tá, mas aí depois vai custar muito dinheiro. Eu vou fazer mais um pouco de live. Enquanto os meus dois funcionários vão trabalhando ali pra mim. As minhas lives são muito interessantes. Quem não gostaria de ver uma live como essa? Onde o streamer fica ali fazendo risquinhos na tela o tempo todo. Olha isso. Isso realmente é incrível. Eu passei um tempão fazendo live e agora que eu parei eu vi que... Por que que tu tá parado, bicho? Ô, Gourmense, você vai... Rafinha, você também... Tá dormindo? Toma ali uma panelada na cabeça, rapaz, e vai trabalhar. Oxe, por que que eles param de trabalhar, gente? Eu não acredito. Eu achando que eles estavam trabalhando também. Eles estão ali dormindo. Ô, fi... Pera aí, vamos colocar mais uma pessoa pra trabalhar pra nós. Trabalha aí, fi, faz favor. Eu preciso de mil de dinheiro pra aumentar o meu espaço. Mas antes de aumentar, eu preciso fazer mais investimento no que eu tenho. Não dá pra ficar aumentando, aumentando do jeito que tá. Chat? Moderador de chat? Ah, que beleza. Eu tenho alguém pra moderar o meu chat agora. Que perfeito. Cuida bem do chat, tá, fi? Eu vim aqui fazer live de novo. Mas eu mal sentei na minha cadeira. E já não escuto mais o trabalho dos meus funcionários. Alguém tá ouvindo teclado por aí? Não, ninguém tá ouvindo teclado. Por quê? Porque eles não tão trabalhando. Eles tão fazendo o quê? Tão fazendo o quê? Ô, Grimace, toma-lhe uma panelada, rapaz. Mais uma vez que eu vejo você dormindo, vou te dar uma paulada na cabeça. Rafa, faz favor, fi. Você também. Vai trabalhar, povo. Véi, você tá me zoando, Grimace? Grimace? Oxe, olha isso, gente. Os bichos não param de dormir. O que eu faço pra eles pararem de dormir? Eu preciso só comprar isso. Ai, eu tenho alguém para dar panelada nas pessoas. Vai, vai. Desce a panelada neles, por favor. Tá, se você ver alguém dormindo, desce a panelada. Não deixa dormir. A gente precisa de pessoas trabalhando. Eu posso colocar mais pessoas para trabalhar para mim agora. Faz favor, fio. Vai trabalhar, tá? Comprar anunciante? Opa, agora eu posso comprar um anunciante. Tá ficando interessante o negócio. Tá se expandindo. Eu acho que a mamãe vai ficar de cara. Ela vai falar assim... Nossa, fio. Eu sempre acreditei que você seria um sucesso. É, acho que é isso que ela vai falar, né? Vai nessa, mãe. Você falou que eu era um cocôzinho e que eu nunca seria alguém na vida. É o quê? Agora eu sou... O que é isso que eu acabei de comprar? Eu tenho pessoas que estão fazendo pesquisas? O que eles estão... Tá, velho. Eu não entendi o que vocês estão fazendo porque eu não li a tempo. Mas vocês estão com uma prancheta na mão e apontando ela para a TV. E a TV está bugando. Isso está fazendo eu ganhar dinheiro. Então, tá bom. Obrigado. Comprei mais uma TV e vai vir mais gente ali. Tá, eu não tenho 25k para expandir isso. Eu posso comprar... Não posso comprar mais TV não. Acabou o dinheiro. E aí? Todo mundo trabalhando certinho? Acorda, Rafa. Eu mesmo vou dar panelada em vocês. Porque o bichinho aqui está muito devagar, fio. Você tem que ser mais rápido dessas paneladas aí, fio. Oxi. Tem que ser mais rápido, senão a gente não vai dar conta. Eu já estou muito tempo sem dormir. Eu tenho... Eu posso contratar um ninja? Agora que eu já tenho bastante grana, estou ficando meio que famosinho, eu posso contratar um ninja para trabalhar para mim? Tá bom. Vamos contratar ele, então. O que você pode fazer por mim, senhor ninja? Entrevista de emprego. Tá. Eu pago pelos seus trabalhos. Vai, ninja. Trabalhe. Ganhe muito dinheiro. Ih. Nossa, espera. Ele está fazendo eu ganhar realmente muito dinheiro? Ele está fazendo a gente ganhar muita doação? E muitos seguidores? Num... Ah, o quê? Nós já temos 16 mil seguidores. Eu nem comemorei o milão. Não comemorei 10k. Que youtuber mais desumilde sou eu? Eu tenho que... Como assim, servidor falhou, fio? Não, não. Arruma esse servidor aí. Eu tinha que comemorar isso com os meus fãs? Eles fazem parte disso? A gente precisa fazer um especial de 10k. Eu vou comprar essa tela aqui, ó. Ah, e para o meu especial de 10k, eu vou comprar uma Lamborghini. Nossa, que incrível. Tá, as TVs estão ficando muito caras aqui, gente. Eu vou embora daqui. Até o Atos está trabalhando para nós. Vocês viram ele vindo ali? Oxi. Estamos bem de vida mesmo. Até o Atinhos trabalhando para nós. Rafa, acorda. Gente, vamos trabalhar, por favor. Ô, ninja, tu não dorme nunca não, né, velho? Eu preciso de você trabalhando aqui. Comprar prateleira. Baratinho. Vou comprar sim. Segundo andar. Ô, Magó. Salão de memes. Ô, fazer meme está com tudo, gente. Eu vou sim. Mais garagem. Eita, está ficando gigante o negócio. Contrate alguém. Hã? Tá bom. Contratei mais uma mocinha para trabalhar para eu aqui. E mais outra. Vamos trabalhar, galera. Isso, vamos contratar mais gente. O engraçado. Amogos. Amogos. Tá, e aí? O que tem de engraçado em um bloco chamado Amogos? Só quero saber isso. Alguém me explica. Outra coisa engraçada. Obter... Ah, tá. Não tem meme nenhum aqui. Isso. Susto. Susto. Tá bom. Não sei o que tem de engraçado nisso, mas pode ser que tenha algo engraçado um dia. Contratar mod de bate-papo. Beleza. Eu tenho até moderador de chat contratado que eu pago... Na verdade, não pago salário, não. Ele está meio que escravo aqui, só me dando dinheiro. Tá, eu não queria admitir, mas eu precisava provar para minha mãe que eu podia ser alguém na vida. Então, eu fiz o quê? Escravizei todo mundo que eu conheço para ficar trabalhando para mim, de graça, rendendo grana. E assim, eu vou provar para a mãe que eu sou uma pessoa de sucesso. Tá tudo bem com isso, né? Não tá errado. Cave para o porão. Mano, sério isso? A gente vai cavar lá para baixo agora? O que eu vou fazer no subterrâneo da caverna? Contratar pacote. Vamos... Uh, atinhos você aqui, meu fio. Trabalha bastante, tá? Depois que você terminar o serviço, 12 horas por dia, aí você pode gravar vídeo para o teu... Tá dormindo, velho? Oh! Oh! Faz isso não, Atos. Me ajuda. Ah, não, velho. Isso já começa dormindo. Levanta. Levanta! Eu preciso de vocês dando panelada no Atos. Ele precisa pagar pelos seus Atos. Lons! E aí, mano? Quando que vai ter vídeo novo? Oh, na moral, não vai responder não, Lons. Tá. Vai levar panelada. Eu não posso dar panelada no Lons? Como assim? Por que eu não tinha a opção de dar uma panelada no Lons? Ah, ah, ah! Levanta, velho. Vai trabalhar. Preciso de vocês. Contratar mais uma pessoa aqui. Acabou a grana. Por que o dinheiro tem que acabar? Vender novos produtos? Eita, amarela. Compre a pelúcia Dudu Meteiro e Rafinha Meteiro. Link na descrição. A gente precisa vender produtos para crescer mais ainda, né? Aí vai ajudar no resultado do canal. Toma a panelada e acorda. O que acontece? Canal que ganha dinheiro consegue investir em coisas legais para trazer, para fazer. Então é importante, sim. Meus amigos, olha quanto dinheiro que eu estou ganhando. Estou ganhando dinheiro muito rápido? No momento eu tenho 220 mil seguidores. Eu nem comemorei o 100k. Cadê minha placa de 100k? Atos, acorda, velho. Eu quero saber cadê minha placa de 100k. Alguém viu ela por aí? Vamos comprar isso daqui, ó. Renovar o espaço do escritório. Tô ficando chique. Tô saindo do tijolinho, indo para a parede bem acabadinha. Tô ficando muito chique. Vamos colocar mais gente para trabalhar. É importante. Quanto mais gente estiver trabalhando, mais grano nós vamos ganhar. Oxe, quanta papelada, hein? Aí começa a burocracia, né não? Ainda bem que eu tenho um cara com cara de inteligente trabalhando para mim aqui. Ô, cap... Vou procurar minha placa, ver se ela chegou. Mas... Não, pera aí. Não é isso que não. Limpar. Tô perdido. Gente, eu tô perdido dentro do meu escritório de trabalho, de gravações. Tanta coisa que eu tenho. É aqui mesmo. Tá, aqui é a entrada. Ô, gente. Minha placa do YouTube chegou? Alguém viu aí? Ô, ô, Grimace. Você viu minha placa do YouTube, fi? Não viu, não? Ô, vizinho. Cadê o correio que não chega? Oxe, preciso me mudar para um lugar melhor. A internet aqui não é muito boa. As condições não são muito legais. Não chega nem correio. Eu vou comprar mais velocidade de Wi-Fi. Enquanto eu não consigo me mudar, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar para que a empresa me entregue uma qualidade melhor. E vou comprar muita coisa aqui, ó. Todo mundo vai trabalhar mais rápido e melhor aqui nessa empresa, hein, galera? Eu vou pagar salário bom para isso, então caprichem no trabalho. Tá, ok. Investi toda a grana que eu tinha. Agora eu quero ver todo mundo produzindo, hein? Ô, Grimace. Por que você está parado, fi? Servidor falhou. Ah, não, mano. De novo o servidor. Eu preciso de alguém para cuidar desse servidor aqui. Não dá, não. Ainda bem que eu tenho jeito que trabalha mesmo que você... Você dorme, fi. Bem na hora que eu ia te elogiar, tu dorme, fi. Não, galera. Não, galera. Vocês têm que acordar. Como que eu faço para que esse servidor aqui não faça isso? Eu preciso dar um jeito nele? Eu preciso ganhar dinheiro mais rápido? Eu preciso de 10 milhões para provar para a mãe que eu sou milionário e que ela estava errada? Eu podia provar isso com os 300 mil que eu tenho, mas não sei porque eu preciso mostrar 10 milhões para ela. Esfregar na fuça dela. 10 milhão de dinheiro. Aí ela vai falar assim, nossa, você é incrível, meu filhinho querido. Tá, gente. Eu acho que eu exagerei só um pouquinho. A mãe é legal. Ela não tem culpa de eu não acreditar no que o futuro mostra para a gente aí, ó. O futuro é isso, fi. É a internet. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente. Ô, mãe. Tem muita gente ganhando a vida com a internet, mãe. É assim mesmo. Vamos comprar mais aqui, ó. Ô, Skitter. Trabalha, tá, fi? Tem um cara com panela atrás de você. Ó, ó, o que que acontece? Se não trabalhar, tu leva a panelada na fuça. Faz favor, me ajuda. Comprar uma árvore. Claro que eu preciso comprar uma árvore. Afinal de contas, sem a árvore, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro no escritório. Oxe, a gente pode expandir. Mais ainda? Até onde que nós vamos expandir com isso, meu povo? Tá, não sei até onde, mas ó. Ó, ó, ó. Faltou grana. Eu, ó, ó. Galera, é o seguinte. Eu vou ir almoçar e vocês ficam tudo trabalhando aqui, hein? Não quero ver ninguém parado no trabalho. Quando eu voltar, eu quero ter pelo menos um milhão de dinheiro. Se eu não tiver um milhão de dinheiro, tá todo mundo na rua. Eu paro de escravizar vocês e vocês vão viver as vidas de vocês lá fora. Ouçam bem o que eu tô falando. Não vão perder essa oportunidade de ser escravizado aqui no meu escritório, no meio do nada. É uma oportunidade única de trabalho. Todo mundo entendeu, né? Lons, você não entendeu, véi? Acorda, mano. Não faz isso, não. Você tem que representar, Lons. Oxe. Esses escravos de hoje em dia já não são a mesma coisa, né? Eu preciso de alguém pra dar panelada aqui. Ô, cara, você é o cara que vai dar panelada aqui, tá ligado? É, vai lá. Arrebenta os caras que dormir, irmão. Deixa ninguém dormir, não. Você entendeu, mano? Chega assim, ó, e te para a cara deles. Isso, garoto! Deixa ninguém dormindo aqui. Nós tá ficando doido já. Agora eu vou almoçar. Já volto, pô. Trabalho, hein? Trabalho. E aí, gente? Como que tá o trabalho? O que tanto vocês produziram enquanto eu estava almoçando? Eu espero que esteja tudo... É o quê? Tá tudo bem, sim? Peraí, vocês conseguiram 14 milhões de dinheiro no tempo que eu estava almoçando? Ô, véia, obrigado. Gente, vocês são escravos de sucesso, sem dúvida nenhuma? Olha quanto dinheiro a gente já conseguiu. Eu já consigo provar pra mãe que eu sou um youtuber de sucesso. Mas antes de provar pra ela, eu quero ficar mais poderoso ainda, porque eu tenho dinheiro de sobra. Então eu posso construir muito mais. Custa muito pouco pra comprar algumas coisas, outras custam tão caro. Tá ok, vamos colocar mais pessoas pra trabalhar e ganhar mais dinheiro ainda. Porque quanto mais a gente ganha, mais a gente quer ganhar. Não tem jeito. Aqui eu posso colocar mais pessoas ainda. Ah não, o servidor caiu de novo. Você tá de brincadeira. Tá, meu dinheiro tá descendo demais, gente. A gente precisa trabalhar mais, povo. Já tá indo pra 11 milhões já. Tá, mas com essa quantidade de pessoas trabalhando, eu posso fazer muito mais do que 10 milhões. Eu posso fazer, de repente, 100 milhões. Olha pra isso que eu consegui. Contratar pessoa rica. Eu vou contratar pessoas ricas pra trabalhar pra mim? Ah, e aquelas pessoas que ficam fazendo videozinho como ganhar dinheiro na internet. Agora elas trabalham para mim. Uh, eles são meus escravos. Traba... Pera, até eu trabalho pra mim? Ô, Bianinho, tá tudo bem aí, né? Eu espero que esteja, que você consiga trazer muito dinheiro para a firma, tá bom? Ô, Dudu Beteiro, não quero saber de corpo mole, hein, Dudu Beteiro. Numa em venda... Ai, pai, preciso gravar. Não, 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 não. Você vai trabalhar, entendeu? Capricha no trabalho, filho. Se não, já sabe, né? Vai ficar sem o trabalho escravo se não valorizar. Você tem que valorizar o trabalho que tem. Ei, você. Você mesmo. Fica de olho nessa galera aí, que eles costumam querer dormir no trabalho. E outro dia eu vi um aí querendo guardar dinheiro no bolso, entendeu? Não deixa isso acontecer, velho. Tira esse sorriso do rosto, faz cara de bravo e cuida do meu dinheiro aqui, entendeu? Já volto. Vou dar uma olhada como que tá o trabalho do povo. Eu preciso arrumar aquele servidor lá também. Aqui em cima eu já expandi tudo que dava, né? Salve, Skitter. Como que tá o trabalho aí, irmão? Tudo certo aí? Tá, lá fora não tem nada pra gente investir. Eu acredito que os investimentos aqui pra cima já estão todos completos, né, Homer? Agora a gente pode descer pra investir mais aqui embaixo. Primeiro arrumar esses servidores, pra as pessoas pararem de ficar paradas. Pararem de parar aqui no trabalho. Pronto, povo trabalhando a mil. Eu posso comprar mais aqui também e eles vão trabalhar mais rápido ainda. Nossa, olha quanto de dinheiro que a gente já tem. Eu já consegui 15 milhões na velocidade da luz. Quanto mais eu gasto aqui, mais dinheiro eu ganho. É isso mesmo? Oxe, tu dorme toda hora, bicho. Ô, Grimace, ajuda aí, cara. Ajuda aí, Rafa. Faz favor. Agora eu posso comprar na área chique, que eu tinha comprado o espaço, mas não tinha investido dinheiro ainda. Eu posso investir pra cá, colocar muito mais pessoas pra trabalhar. E a gente já entendeu, né? Quanto mais pessoas eu escravizo, mais dinheiro eu ganho, mais milionário eu fico. E mais eu consigo provar pra minha mãe que ela tava errada em não acreditar nos meus sonhos. Eu acreditei. Não dependi dela acreditar e conseguir realizar eles. Agora eu sou um youtuber multimilionário. E eu vou provar pra minha mãe. Eu vou ligar pra ela. Alô, mãe? Oi. Sabe aquele sonho lá? Então, mãe. Ah, olha aqui. O que eu consegui? Eu disse pra senhora que eu ia conseguir, mãe. Olha tudo que eu conquistei. Ah, sou super rico, milionário. É, você não pode... Ah, tá orgulhosa, né, mãe? Podemos viver ricos. Claro, mãe. É claro que eu não vou guardar a mágoa da senhora. E vou deixar a senhora desfrutar da minha Bugatti, a minha mansão, os meus seguranças. Que eu pago salário, tá? Eles não são escravos. E eu fiquei multimilionário. E acabou. E acabou.